Três alunas da PUC se preparam para viver a experiência de intercâmbio em Portugal. Depois da concorrência de 304 candidatos, a Denise, a Elvios Laine e a Thais foram contempladas com a bolsa ibero-americana pelo programa Santander Universidades. Elas embarcam em agosto do ano que vem, mas já começaram a receber as devidas orientações da assessoria de relações internacionais da PUC. Essas orientações para essas meninas que vão viver essa experiência são fundamentais, né? Exatamente, não só em termos de o que elas vão encontrar nas universidades lá em Portugal, os procedimentos acadêmicos, a questão da matrícula, mas também quais são os procedimentos aqui em relação ao Santander, que é o patrocinador da bolsa. As três alunas vão receber cada uma a bolsa no valor de 3 mil euros e vão trazer muita experiência na bagagem. É uma experiência inesquecível que vai trazer benefícios tanto no ramo profissional como no cunho pessoal, né? Profissional que é uma experiência no exterior e isso acrescenta muito em termos de currículo, em termos de colocação no mercado de trabalho e também pessoal, né? Uma experiência em que você vai vivenciar uma cultura diferente, conhecer pessoas de todo mundo. A Denise e a Elvios Laine cursam direito e vão para a Universidade do Porto. Eu tenho uma imensa curiosidade em descobrir como eles tratam o direito lá, de que forma eles resolvem os litígios. Então, ter essa experiência com outras pessoas, outra diversidade, para mim vai ser incrível. Vai ser incrível. A Universidade de Coimbra, em direito, é conhecida no mundo inteiro e eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Já a Thais vai embarcar para a Universidade de Coimbra. Ter contato com outras metodologias de ensino dentro do curso de psicologia, entender um pouquinho de como eles estão desenvolvendo pesquisa lá, né? Como eles entendem a complexidade humana vai ser muito gratificante. E aí E aí E aí